O Estado Tocantins registrou 2.616 transferências de veículos através do aplicativo Venda Digital da Carteira Digital de Trânsito. Esse aplicativo, lançado no mês de janeiro, tem como objetivo facilitar a transferência de veículos, que é feita digitalmente e tem a sua segurança garantida pelo gov.br nas seguranças prata e ouro. Vale destacar também que para ter acesso a essa facilidade através do aplicativo, somente os carros emitidos a partir de janeiro de 2021 possuem essa facilidade. Volto com vocês no estúdio.